Música Durante a sessão plenária, as galerias da Assembleia Legislativa foram tomadas pelos servidores públicos estaduais. Eles cobravam dos deputados a apreciação de um projeto de decreto legislativo. O PDL busca suspender os efeitos de uma decisão do Tribunal de Contas e garantir o pagamento da revisão geral anual dos trabalhadores referente ao ano de 2018. A matéria não estava na pauta dos trabalhos. Mesmo depois de muita insistência do deputado Lúdio Cabral para que fosse inserida, a votação ficou para as próximas sessões. O deputado Dilmar apresentou um requerimento, ele pedindo para ser encaminhado para a procuradoria, para a procuradoria emitir um parecer, nós vamos fazer o que o plenário aprovou. E quando vier a posição da procuradoria, nós temos que novamente colocar em apreciação do plenário. É um projeto, uma matéria que já tem requerimento de urgência urgentista no aprovado e que já deveria ter sido pautado, o regimento está sendo desrespeitado. Então eu espero sinceramente que a primeira pauta da próxima sessão seja esse PDL. Ele susta uma decisão do Tribunal de Contas do Estado lá de 2018, que o governador usa como escudo para não pagar uma lei que foi aprovada em 2017 do RGA de 4.19. Então assim, nós precisamos tirar esse escudo para poder ir para cima do governo, para o governo pagar depois. Lideranças de aproximadamente 10 sindicatos de servidores acompanharam o debate, além de trabalhadores de diversas regiões do Estado. Eles não descartam endurecer as negociações em relação ao tema. Nós estamos aqui hoje na Assembleia e vamos continuar numa luta permanente, inclusive endurecendo, se for o caso, para que nossos direitos sejam realmente respeitados pelo governo do Estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto